Olá, NFT Hunter, Saudação Vulcana, galera, faz um tempo que eu não faço vídeo pra vocês. Assim, com um pouco mais de tempo, né? Bora soltar uma música aqui. Mas... Ossos do benefício, né? Como a gente fala. Bom, essa daqui não é um Apple, mas eu queria apresentar um pouco das imagens de Apple. Eu tô falando agora, e eu acho que essa coleção aqui vai dar bom, tá? Vai dar muito boa essa coleção. Tô tentando escolher os melhores Apple, né? E... Comecei ontem essa coleção aqui, mas tá bem realístico, isso daqui não parece um Apple, mas eu achei legal. Já são os... Então, esse daqui tá bem parecido. Então, essa coleção aqui eu quero apresentar pra vocês, é a... Real Apple Cube, tá? Tá? E eu acho que pela capacidade das imagens, vai ser muito vendável isso daqui do meu marido. Tá? Nesse início aqui, ainda foram imagens que eu... Ó, esse daqui é um astronauta. Eu selecionei de uma forma que eu fazia... que eu fazia... Deixa eu botar pra música aqui. Bora ver se ele toca uma outra música legal. Eu fazia um prompt que dava aquilo ali, mas agora eu tô realmente mais voltado pra rosto de Apple junto, tá? De macaco. Então, eu tava pensando, poxa, todo mundo gosta de macaco. Isso daqui tá show, hein? Astronauta aí. Esse daqui tem uma regra nada. Todo mundo gosta de comprar macaco no mercado dos NFTs. Esse daqui são zumbis, tá? Então, eu digo, isso daqui é astronauta. Astronauta. Esse daqui é o Wibber. Wibber, sim, fica... marromana em inglês. O cabelo de Wibber. Esse daqui é um zumbi. Foi show, hein? Então, eu vou estar apresentando, eu vou estar dando alguns freemites, eu acho. Mas eu vou realmente, essa coleção aqui eu vou jogar na etérea, com certeza, tá? Essa e a outra que eu vou mostrar pra vocês é já. Esse daqui tá show. Olha esse daqui, cara. Então, eu vou começar essa coleção ontem, tá? E, realmente, eu tô selecionando muito esse daqui, cara. Olha esse. Esse daqui é o Wibber. É marromana também. Então, eu tô selecionando esse daqui, Olha, olha esse da esquerda aqui, mano. Esse daqui é um zoom, Esse daqui é um Wibber. Então, galera, eu quero que você realmente faça atenção nessa coleção aqui. Acho que ela vai ser show de bola, porque é a primeira coleção realmente de macaco que eu vejo que tem uma qualidade de realidade da face dos macacos. Tá? Deixa eu dar um pause aqui. Deixa eu descer aqui. Tá pronto. Já. Olha isso aqui, mano. Então, eu convido vocês a se interessar nessa coleção, tá? Eu vou estar colocando alguns in-build na na voz, tá? Eles vão ter o primeiro in-build na voz. Mano, tá muito show, cara. Eu preciso fazer atenção, tá? Esse daqui é mais um vídeo. Olha esse daqui, né? Cadê? Então, vou estar lançando, posso ver, esse daqui é um astronauta, esse daqui também é um astronauta. Esse daqui é tão bonitinho. Eu tô pensando em lançar essa coleção antes do final de novembro, tá? E eu quero acabar ela. Olha esse daqui. Só que o nariz dele é só um buraco. Eu achei muito top na imagem. Então, isso pelo momento tem 161 NFP. Eu não sei se vou fazer de 1111 de 3.233. Mais de 3.233 eu não vou fazer. Mas eu vou mostrar que eu meti a cara. O nome dessa coleção aí vai ser vai ser Real Apple Club. se eu fosse você eu vou fazer uma atenção nessa coleção, tá? Ok? Agora é aqui. Primeiro elemento da Bad Gunster aqui, tá? E a Bad Gunster tá assim. Eu tô criando, deixando uma nuca. E tá mais ou menos assim a coleção, tá? Eu já dei muito troco dessas imagens aqui. Tanto na tanto na achou o excesso e realmente eu fiz uma lista de itens que eu vou trabalhar assim. Tá? E realmente eu vou estar fazendo 10 a 20 itens cada um itens daqui a um internavírio. de Adipo pra vocês conhecem. Esse daqui é um atão muito antigo e famoso. O nosso rei do rock. Madonna, né? Então dei muito inclusive consegui vender alguns na Cint mas pra realmente agraiar mais como se chama seguidores followers, né? Mas realmente eu vou depois da Real Apple Club Abadgan, que é essa coleção aqui. Eu vou realmente fazer com muito mais itens pra ver que eu faço até com derrubo com muita vontade. Esse daqui vocês conhecem? É o Charles Chaves. É que vocês conhecem. e é o seguinte eu convido vocês a se inscrever no canal tirar o sininho dar um like nesse vídeo pra não mudar, né? E a seguir o que eu jogo porque às vezes eu faço só um um short no YouTube mas eu tô dando nem o que tem lá no short tá? Tá no sub-tube do short esse daqui sou eu galera parece ou não? Esse aqui parece mais, né? Bom, apesar que eu tô dormindo também esse daqui sou eu mesmo tá no nome eu mandei aí procurar meu nome de verdade aí então galera era isso que eu queria mostrar pra vocês, né? Eu tô pensando em fazer um só de globo também tá? Esse daqui é um globo, né? Eu estava que tem uma coleção de globo na etélica deu bom eu podia fazer só um globo mas não vamos fazer primeiro acabar lá a real e vou realmente matar aqui a Bade Gangster né? E assim que a Bade Gangster tiver realmente finalizada aí né? Que realmente eu vou estar falando é que isso é um jogador que é o Spock Esse daqui é um cantor francês muito conhecido tá? Vame Adebay Então eu queria mostrar pra vocês o que eu tô fazendo, né? Porque às vezes esse eu vou o Spock às vezes eu nunca mais fiz vídeo e vocês ficam pensando pô o cara esfriou realmente o mercado tá em queda normal o mercado tá em queda né? de 2020 Eu tô trabalhando aos poucos aqui também na vida real e eu vou cortar e eu vou cortar todos os NFTs vou cortar direitinho aí vou fazer a marca d'água tá? e cada um NFT vai ter a marca d'água da coleção no caso dessa coleção que vai ser a barra de gança tá? e da outra vai ser lá o Real Apple Club tá? Então vou lançar o Real Apple Club antes porque eu não vou passar de 10 mil para a gente entrar lá aqui eu vou fazer 10 mil tá? aqui eu vou fazer 10 mil porque aqui vai ser uma coisa diferenciada tá? não vou deixar de fazer 10 mil tá? e eu faço o AMV de vez em quando né? e coloco no YouTube e tem pouca gente vendo os AMV pouca gente likeando pouca gente recuperando os NFT aproveita e os que estão de graça esses daqui eu não esses que eu tô realmente fazendo aqui e que vai ser lançado na Ethereum eu vou fazer alguns primites mas depois eu vou botar um preço tá? mesmo porque eu acho que essa arte guarda alguma coisa porque é super realmente é verdade tá no IA mas eu acho que tá no IA não tá esse daqui é a Medusa francamente eu acho tão frio isso é o Vedita não é o Prisa aqui foi o que realmente teve aquele problema né? aqui aqui são todos os piratas mais conhecidos do mundo eu fico com o nome e foi saindo isso daí tá? realmente eu vi os que pareciam mais o guardado então é isso eu queria somente isso é o JustiMiver eu dei esse JustiMiver aqui esse daqui eu vendi voltei pra vender minha comprou ainda paracente e aqui eu dei tá bonito e assim vai muito vocês já viram eu parei mais de fazer muito drop mas eu vou estar fazendo sempre um dropzinho dando drop desses NFT que eu tô criando realmente você pode até pensar que não dá trabalho mas realmente não é tão simples de fazer na IA porque você tem que dar o prompt correto tem que tirar com a foto tem que não é simples esse daqui são esporrões esse daqui é o Jojo esse daqui eu consegui vender o Jojo Bizarre Adventures o negócio eu achei mais bacana do Jojo foi esse aqui que eu vi então galera é isso esse daqui é o Jojo esse daqui é o Luffy Luffy também esse daqui é o Chande o Sand esse daqui saiu bizarro tá bonito mas é o Sand 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 One Piece esse daqui eu fiz uma coleção já tá cremente lá no site dê uma olhada nas coleções que estão frimíticas eu botei nos sites no meu site no site lá esse daqui ele pode ser bizarro mas ele é uma obra de arte muito cara saiu igualzinho vocês dão uma pesquisada no que é essa obra de arte se vocês quiserem usar o Google Lens dá uma olhada e é isso galera tá então aqui já tem um pouquinho mais de elemento aqui são os caras do MMA dei um bocado vou ter preço em outros não foram vendidos ainda quando a gente ficar muito conhecido como diz os árabes Inshallah vocês vão ver que isso daqui vai eles mesmo vão se ver eu gosto de criar na IA impressionante como é que ela consegue fazer imagens assim se você combinar direitinho as imagens com os pontos de correto tá esse daqui é bacana gostei esse daqui também esse daqui vai se apagar tá uma hora esse daqui vai se apagar tá uma hora esse daqui vai se apagar porque é o milhão em mar esse daqui eu fiz para o ralo então sigam se inscrevam ativem o sininho fiquem olhando os meus AMV porque dentro dos AMV tem um bocado isso daqui tem um bocado de NFT que eu tô dando boto alguns à venda mas a maioria eu tô dando nascente esse daqui quem é vocês conhecem esse daqui conhece criador da ETH esse daqui tá muito magro o bicho não tá bonito esse daqui vocês conhecem o Satote o Satote na canote então eu tô trabalhando também na bom coloquei aqui na Medivista e eu vi que deu legal e resolvi fazer a coleção só dos EIC ficou legal não fiz uma coleção de macaco ainda bom agora na na Medivista aqui eu tô começando a fazer as pessoas os ícones do terror tá bom daqui vocês conhecem né e depois eu vou fazer os melhores jogadores do futebol do mundo de novo vou procurar fazer direitinho inclusive conhece no Insta eu vou trabalhar bem na Medivista eu vou tá fazendo aí menos de pelo menos cinco mil alimentos tá então é isso mais um vídeo show de bola explicando aqui como é que vai ser mas realmente eu vou tá lançando primeiro aqui né os nossos colocar a música de volta os nossos macaquinhos tá os nossos macaquinhos não tá bom não tem como não dar gosto daqui tá louco olha aí olha esse zumbi aqui astronauta esse mano tá show cara esse esse daqui eu achei muito firme isso aqui da direita tá show tá show tá show tá show tá então tentem botar um no bolso de vocês e esperem que a NF Fernanda vai ser lua tá vai ser lua vai ser lua aquele abraço até o próximo vídeo já tem aqui 16 minutos tamo junto não se esquece de ativar o sininho e se inscrever fui e se inscrever 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 e se inscrever